Em Presidente Prudente, os agentes da Vigilância Epidemiológica já deram início aos trabalhos para o levantamento rápido de índice para a Aedes aegypti, o Lira. Para a realização do trabalho, foram sorteadas 3.760 casas que serão visitadas pelas equipes em diferentes setores da cidade. A Vigilância pede para que o morador permita a entrada do agente na casa para verificação e coleta de larvas com o objetivo de traçar ações de combate ao mosquito. Esse é o quarto levantamento a ser realizado neste ano. Na cidade já foram confirmados 34 casos de dengue.